Olá, eu sou o Lucas Bahia, licente da Faculdade de Oceanografia do Instituto de Geossciências na Universidade Federal do Pará. Essa é uma aula que tem por seu docente o doutor José Eduardo Martinelli Filho, e hoje compreenderemos mais sobre o Filoentoprócta. O Filoentoprócta é constituído por pequenos animais aquáticos, podendo medir de meio milímetro ou até mesmo cinco milímetros. Tais indivíduos são cesses, pendiculosos e possuem uma coroa de tentáculos ciliados, podendo eles ser também coloniais, como se vê na imagem A, ou solitários, como se vê na imagem B. Seu nome Entoprócta vem do grego ento, que significa dentro, e prócta que significa anos, que faz referência literalmente à sua forma de funcionamento. Entoprócta é do reino animalia e são blastocelomados. Eles já foram considerados do Filo Briozoa, justamente por sua aparência se assemelhar demais, mas hoje eles não fazem mais parte. Eles também são bentônicos, ou seja, eles se encontram ali nos substratos aquáticos e podem ser encontrados em colônias ou até mesmo solitários, como foi dito no último slide. Eles também são bilaterais e atualmente possuem 150 espécies registradas, tendo quatro famílias em sua filogenia. Depois da descoberta da sua condição não acelomada, o Filo Entoprócta foi distinto do Filo Briozoa. O Filo é dividido em quatro famílias, baseando-se em sua morfologia e seus hábitos. Na família Loxossomatidae, os indivíduos não possuem sépto entre a pendúcula e o cálice. São solitários e são frequentemente comensais a outros invertebrados. Alguns até são capazes de movimentação, mas isso de forma muito ilimitada. Ademais, a família Loxocallipodidae também não possui um sépto entre o pendúculo e o cálice, sendo elas coloniais e tendo músculos contínuos. Há também a família Policelinidae. Esta, por sua vez, possui um sépto incompleto entre o pendúculo e o cálice, além de um músculo até o pendúculo, mas que não é contínuo, sendo essa família também colonial. Na família Barenticidae, há um sépto incompleto, e seus músculos dos pendúculos são curtos e descontínuos. Essa família é colonial e algumas vezes são encontradas em águas doces. A parede do corpo dos entopróctos é formada por cutículas, epiderme e músculos longitudinais. Eles não possuem sistema respiratório e circulatório. Dessa forma, as trocas gasosas ocorrem pelas paredes do corpo, principalmente pelos seus tentáculos. Os animais desses filhos se alimentam por materiais em suspensão. Muitas vezes, os fitoplânctos. Ele também possui um sistema digestório em formato de U, onde de um lado possui a boca e do outro lado o seu ânus. Eles apresentam enzimas digestivas que trabalham na quebra do material para poderem serem melhor absorvidas no seu estômago ou em seus intestinos. A sua reprodução pode acontecer de forma assexuada, o que é comum acontecer com os filhos coloniais e isso vai ocorrer de forma como um brotamento, como se vê na figura 1. Esses filhos podem ser hemafroditas, mas eles também podem ser dióicos. E sua fecundação ocorre quando o macho joga o seu espermatozoide sobre a água e ali acontece a fecundação na fêmea. tendo ali, então, lavas que podem ser planctônicas que ficam flutuando sobre as águas ou bentônicos que ficam fixadas no substrato. Esses animais podem ser encontrados em ambientes entre marés, que na oceanografia é conhecido como pré-amar ou baixa maré. Mas também pode ocorrer, como já ocorreu, de eles serem encontrados em ambientes abaixo de 500 metros de profundidade. Isso é muito raro, normalmente acontece em águas doces. Ademais, esses animais vivem fixados em substratos consolidados, como algas, rochas, conchas, e por sua vez é muito comum achar eles em esponjas calcárias. Aqui estão algumas referências do trabalho e eu agradeço a você por assistir esse vídeo.